Estilista que popularizou a mini saia, Mary Quent morre aos 93 anos. A britânica lançou a peça acima dos joelhos e se tornou o marco do Swing Sixties, movimento cultural da juventude londrina nos anos 60. A estilista Mary Quent morreu nesta quinta-feira, 13 de abril, aos 93 anos. Bárbara Mary Quent nasceu em fevereiro de 1930, em Londres. Ao lado do parceiro Alexander Plunk Green, Mary Quent abriu a própria loja, batizada de Bazar, no bairro de Chelsea, em 1955. Autodidata, a estilista usava nas criações, com direito a cores vibrantes e modelagens ousadas. O item aparecia principalmente em looks com meias coloridas, botas de cano alto e tamancos. Em 2000, logo depois de vender a etiqueta, a fundadora deixou o cargo de diretora da empresa Mary Quent. Ainker basada em mosquitoes e modelagens ousada em Chloe Quent.